Música Hoje conosco o vereador Marcelo Copercelta do PNN, que é autor do requerimento 188 que já foi aprovado pela Câmara Municipal e que pede providências junto ao Executivo no sentido de regulamentar o funcionamento da Feira Livre da Rua Manacás no bairro Montreal. Vereador, muito obrigada por sua presença, boa tarde. Essa feira funciona aos sábados à noite e aos domingos pela manhã. O objetivo é fazer com que ela fique legal, não é isso? É, na verdade, primeiro cumprimentar a todos aí com a boa tarde, telespectador, amigo de casa, amiga de casa. A ideia nossa é essa, é justamente para que dê uma legalidade, uma organização maior à feira. A feira começou agora, tem muito aí, um mês que ela está funcionando, tem música ao vivo, está aguardando as barracas e a gente está pedindo realmente para que dê uma estrutura, que foi uma iniciativa da sociedade, uma iniciativa da população. Quero parabenizar, em nome da boneca, eu parabenizo todas as mulheres lá que criaram essa ideia, Isabel do Pastel, tantas outras lá que criaram, juntaram e começaram a fazer esse trabalho, aproveitando o lugar onde que hoje faz o Mexes. Bom, é uma feira de venda de produtos, mas também um espaço de interação e social, não é, Veranda? Ah, com certeza, além das bebidas, além do caldo, da canjica, do pastel, que é uma delícia, tem também a questão das artes, né? Tem pessoas lá vendendo outras coisas também, que são confeccionadas por elas mesmas. E outra coisa importante, a comunidade envolvida. É um ambiente familiar, é um lugar lá que era propício à criminalidade e hoje mudou com a academia popular, com aquele estabelecimento e detalhe, todas as pessoas daquela redondeza, daquela região. Só tenho que parabenizar. O Mexes foi um projeto realmente a pedido do vereador Renato Gomes, a academia foi um pedido nosso e a realização da feira é tão somente da realidade da realização dos moradores daquela região. Bom, isso é um requerimento, ou seja, uma sugestão que você está pedindo, pedindo providência junto ao Executivo, e aguarda o retorno disso aí, né? Porque só o Executivo pode realmente regulamentar a feira. É, só o Executivo, mas já tem lei, né? Como eu coloquei aqui no decreto 3.416, de 8 de fevereiro de 2007, que dá regulamentação e que, claro, não só regulamentação, mas que dê estrutura, como barracas, como condições ali, para que eles possam fazer. Certo é, na realidade que estamos vivendo hoje na nossa cidade, precisamos dar opções, claro, com relação à área financeira.